Salve galera, beleza? Olha o projetinho novo da Iveco. Esse farol aqui ó, não tem nenhum assim ainda. O que a gente aprontou aqui? A gente fez a troca da lente, máscara negra, colocamos projetores BLED e ANGEL, LED na alta também. Esse projeto está focado não só na estética, mas principalmente na qualidade de iluminação. Vou mostrar para vocês. Então ANGELS vai acender dessa forma, olha lá, tá? A ideia era colocar dois, um em cima e um embaixo, como nessa foto aí ó. Só que os projetores não deixam espaço para colocar o ANGEL. Então, se montar um projeto máscara negra com lente nova sem projetor, com lâmpada de LED, aí dá para colocar o ANGEL aqui e ter essa estética aí. Tá? Mas com projetor ficaria só em cima. Então essa seria a lanterna do carro, não mais o pingo aqui em cima. Certo? Então essa seria a lanterna, é isso aí. Foco alto. Olha lá. Normal. Deixa eu apagar a luz aqui para mostrar para vocês, só não repara na minha bagunça aqui. Olha lá. Tá? Lá em cima, forte também a iluminação, ó. E farol baixo. É o projetor. Ó, acima da linha de corte, não cega. Entrou. Aí é forte para caramba, hein? Olha! Você tá maluco, mano? Ficou agressivo demais esse farol. Vamos ver na parede? Olha a linha de corte. Perfeita, galera. Iluminação abre. Tudo. É que a gente tá aqui no quarto fechado. Foco alto. Ó. O projetor, galera, também faz alto. Vocês estão vendo que ele abre, ó? Então ele tem dois focos alto, ó. Tão vendo? Ó. Tá? Então aí é o projetor e a alta original fazendo a função de foco alto. Nós vamos montar esse farol aqui, lá na Iveco do Roberto. Iveco top também, bonitona. Azuzona toda personalizada. E vamos colocar para rodar. E aí o Roberto vai gravar e vai mostrar para a gente a iluminação desses caras aqui na rua, na estrada, como vai ficar. Beleza? Então tá aí. Mais um projeto muito louco. Quer fazer? Chama a gente. Esse projeto ficou aqui um tempo, né? Porque a gente teve que mandar desenvolver o Angel no tamanho certo, tá? Não é qualquer Angel. Isso aqui foi feito sob medida. E a mesma coisa aqui embaixo, tá? Já tem as medidas certinhas aí. Pra gente, quem quiser fazer sem projetor e ter essa estética dos dois Angels, dá para fazer também. E aí bota a lâmpada de LED e fica topzera. Beleza? É nóis, galera. Tamo junto. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e manda para a galera da Iveco. Vê e se inscreve aí que logo, logo vai ter outro vídeo deles instalados e a iluminação. Bora! Show! Valeu! E aí